Para assinalar o Dia da Marinha, que se celebra a 20 de Maio, o Comando da Zona Marítima do Sul convidou o Sul da Informação para embarcar no NRP Escorpião ao leme da Tenente Joana Canas Costa. Durante a navegação ao largo da costa Algarvia, foram feitos três exercícios, contando num deles com a ação do Corpo de Fuzileiros. Este ano, devido à pandemia, a Marinha alterou a forma como costuma celebrar esta data. Este ano, e também de forma a ultrapassar estas limitações que a pandemia nos impõe, optámos a celebrar o Dia da Marinha regionalmente de forma um pouco diferente. Era habitual convidarmos alunos das escolas secundárias para virem navegar connosco e experimentar um dia de mar a bordo dos nossos navios. Desta vez optámos por convidar a comunicação social e desta forma levar também a mensagem à sociedade civil no geral. Joana Canas Costa comanda este que é, atualmente, um dos navios em missão na Zona Marítima do Sul. É um desafio diário, constante, mas é uma experiência que nos enriquece muito diariamente porque, por muito que a gente tente ter aqui uma rotina, nenhum dia de mar é igual. Mas sim, esperemos que estas iniciativas possam ajudar a que as pessoas fiquem a conhecer um pouco mais o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia e que tenham vontade de não desistir de uma carreira militar e de poder um dia estar aqui no mercado que eu estou a assumir, ou num navio destes, a patrulhar aqui a costa do Algarve. Incêndio, incêndio, incêndio! Incêndio na cozinha! Incêndio na cozinha! Incêndio, incêndio na cozinha! Incêndio na cozinha! Vira tua, vira tua! Pera de barco, bairro! O combate de incêndio a bordo e o resgate de homem ao mar foram outros dos exercícios que puseram à prova os praças a bordo do navio. A lancha NRP escorpião, como parte da sua construção em Vila Real de Santo António, tem como algumas das suas missões a fiscalização da pesca, a busca e salvamento marítimo, a fiscalização dos esquemas de separação de tráfego marítimo e o controle da poluição no mar. Tchau! Tchau! Abertura